Olha mistério no entorno do Distrito Federal. O desaparecimento de uma cabeleireira e dos três filhos dela foi seguido da descoberta de quatro corpos dentro do carro da mulher completamente carbonizado. O carro estava carbonizado e os corpos também. A história ficou ainda mais macabra, porque mais um veículo de parentes foi encontrado queimado. A polícia descobriu também que havia corpos dentro deste outro veículo. Olha aqui na reportagem. Às margens da rodovia, só ficou o carro abandonado. O veículo tem as mesmas características do que está em nome da cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos. Ela e os três filhos mais novos estão desaparecidos. Embora esteja completamente queimado, a polícia conseguiu identificar a placa e o modelo. Os bombeiros foram os primeiros a chegar ao local. Chegarmos no local, nos deparamos com o veículo já totalmente incendiado. E pela temperatura do mesmo, percebemos que já se tratava de um incêndio que havia acontecido há várias horas. Dentro do veículo, haviam corpos carbonizados. Pela situação dos corpos, não foi possível identificar de imediato se tratava de três ou quatro vítimas. Então, deixamos aos cuidados da polícia militar e também do IML para possível identificação. Os quatro corpos que estavam no carro foram levados para o Instituto Médico Legal de Lusiânia, que fica no entorno do Distrito Federal. O exame de DNA para identificar as vítimas já foi feito. Mas só depois do resultado vai ser possível confirmar a identidade das vítimas. O carro foi abandonado na GO 436, sentido Cristalina, que fica a 75 quilômetros de Brasília. Na parte de dentro, os sinais da destruição causada pelas chamas. Não sobrou nada. O banco, o carpete e o volante foram consumidos pelo fogo. Só ficaram as luvas usadas pelos peritos da polícia que trabalham no caso. Segundo a família da Elisamar, antes de sumir, ela teria ido buscar o marido, Tiago Gabriel Belchior, de 30 anos, na casa dos pais dele, no Itapuã. Mas o carro só foi encontrado a 65 quilômetros de distância de lá, na rodovia de Cristalina. A gente desesperou, porque batia com a placa do carro. E o carro estava todo queimado, com o quarto corpo dentro. E a gente desesperou, pegou o carro e foi para o ML de Cristalina, de Lusiana. A gente pegou o carro e foi para o ML de Lusiana. Chegando lá, a gente tentou pegar a informação. E o cara disse que não poderia fazer o exame no dia, porque eles estavam de plantão e a gente teria que fazer na segunda-feira. E daí a gente pegou a localidade do carro e fomos até o local que o carro estava queimado. Chegamos lá e não tinha nada. O carro estava totalmente queimado. Não tinha nada, nada, nada no carro. E aí aconteceu que a gente voltou para casa, desolados. Voltamos para casa sem saber o que fazer. Tentando entender a crueldade que a pessoa fez com o meu irmão e minha mãe. Meus irmãos tentando entender, processar, sabe, tudo o que tinha acontecido. Porque é uma tamanha crueldade o que aconteceu com eles. Em nota, a Polícia Civil de Goiás disse que montou uma força-tarefa junto com a Polícia do Distrito Federal para resolver o caso. É que os investigadores encontraram outro carro queimado a cerca de 50 quilômetros de onde estava o da cabeleireira. Segundo os agentes, o veículo é da família do marido dela. Tiago também é pai das três crianças desaparecidas. Os gêmeos Rafael e Rafaela da Silva, de seis anos, e Gabriel da Silva, de sete anos. Quando foi agora, hoje, na segunda-feira, recebemos a notícia do carro queimado, um falho, com duas pessoas dentro, que o carro é da Gabriela, que é irmã do Tiago. Então, assim, a gente está em total desespero, não sabe o que faz, para onde, o que a gente faz no momento desse, porque não tem o que fazer, não tem, não tem. Eu estou em choque, eu não vou mentir, a minha ficha não caiu. Na delegacia, mais um boletim de ocorrência foi registrado, e dessa vez, com o desaparecimento do marido da cabeleireira. Dos pais dele, Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Marcos Antônio Lopes, de Oliveira, de 54 anos. Além da cunhada da Elisamar, Gabriela Belchior, de Oliveira, de 25 anos, que é irmã do Tiago e tia das crianças. Nossa, é muito ruim a sensação, você entendeu? É muito ruim, mas agora eu estou em choque, eu não consigo chorar mais, eu não consigo entender mais o que está acontecendo, eu estou tentando processar tudo o que está acontecendo, você entendeu? E só chega notícia ruim, sabe? Quanto mais investigo, quanto mais fica, mais confuso esse caso. No Distrito Federal, o caso está na sexta delegacia do Paranuá, já que a família de Elisamar teria saído de lá. O delegado responsável não quis dar entrevista para não comprometer as investigações. Agora, o que falta saber é, onde estão as oito pessoas desaparecidas e de quem são os seis corpos encontrados nos carros dos envolvidos. e de quem são os seis corpos encontrados nos carros dos envolvidos. E de quem são os seis corpos encontrados nos carros dos envolvidos.